Uh! Uh! Olá, tudo bem? Aqui é a Ukla! Feliz Ano Novo! Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas pra você traçar melhores metas pra 2017, relacionadas ao LoL. Uma boa meta pra 2017 é você se manter especializado em uma ou duas posições. Você pode falar, por exemplo, em 2017 jogarei na jungle e de suporte. E aí você joga pra 2017 todo nessas posições. Uma promessa, né? Isso é bom porque você vai ficar muito bom nessas posições e é o que você precisa pra conseguir subir. Assim como se você estiver falando de campeões. Então uma outra promessa legal é em 2017 jogarei apenas com um ou dois campeões. Então tem os campeões flex do tipo a Kale, do tipo o Swain aí você vai jogar só com um ou só com dois campeões que você escolher. Invariavelmente a meta muda, os pets mudam e alguns campeões deixam de ser eficientes e outros começam a ser. Então você vai ter que mudar. Então você não pode escolher qual campeão você vai jogar. Mas você pode definir que vão ser poucos e aí jogar só com esses poucos. então no momento desse vídeo alguns campeões bons pra você escolher seriam Swain, Kale, Vai, Ari, Caitlyn, Twitch, Jana, Sona, aí estão todas as posições com alguns campeões. Outra promessa, jogar menos ranqueadas por dia. Se você é inscrito desse canal você sabe que eu já falei múltiplas vezes, jogue poucas ranqueadas. de três a quatro é o número que indico. Então eu fiz alguns testes esse ano e três partidas foi muito bom. Eu conseguia ter um distanciamento emocional do jogo razoável. E a partir de quatro partidas eu tinha um apego um pouco maior com o resultado da partida, mas consegui ter um desempenho melhor no jogo. Então foi quando eu atingi o meu elo mais alto. Foi quando eu joguei quatro partidas por dia. Então se em 2017 você conseguir jogar menos, os seus jogos vão ter mais qualidade e você vai subir mais. Falando em subir, você não quer relacionar suas metas a algum determinado elo. Por exemplo, eu não posso pegar e falar em 2017 eu quero pegar desafiante com pelo menos 600 pontos e ficar por lá. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque senão vou colocar muita pressão sobre o resultado da partida. E você não quer focar no resultado. Você quer focar no seu desempenho. Porque o resultado em si está muito relacionado com sorte e variância. Não no longo prazo, mas no curto sim. Então se você falar eu quero até janeiro, pegando o exemplo de um dos meus alunos, quero até janeiro estar no platina. Você vai se colocar tanta pressão que você não vai ter controle emocional para atingir esse elo. Vai ser muito mais difícil ganhar. Porque quando você perder, você vai quebrar tudo na sua casa. Então tente não focar em atingir alguns elos. Foque mais no seu desempenho e metas iguais que eu citei anteriormente. Outra meta bem interessante, apesar de eu não ser contratado pela Riot. Aí, Riot, me manda aí alguma coisa na minha conta bancária. Tenta jogar só League of Legends. Se você jogar outros jogos, você vai dividir sua atenção e vai jogar pior. Então jogando só o LoLzinho, você não vai ter aquela pressa de terminar a partida porque você quer jogar algum outro jogo. sei lá, Lost Vikings. Você quer jogar The Sins? Quer jogar Lemingues? Várias referências aí que ninguém deve estar pegando provavelmente. Mas, quando você joga outros jogos, tipo sei lá, Overwatch. Ah, tô aqui jogando LoL, porra, perdi a primeira, a segunda tá difícil. Vamos dar surrender logo que eu vou jogar Overwatch que eu ganho mais. É assim que você vai pensar volta e meia se você tá jogando outros jogos. Então, tenta se dedicar só ao LoL. Igual eu falei, joga de 3 a 4 partidas por dia, mas eu tô falando de partidas ranqueadas. Normal game, você joga quantas você quiser. Só que é legal você não jogar muitas. Se você jogar muito normal game, você pode prejudicar o seu gameplay. Porque você vai estar misturando a meta do Ranked, que a partida rola em uma velocidade, com a meta do normal game, onde é uma puta bagunça. Então, se você tem muito tempo pra jogar, joga LoL, ranqueada 3 a 4, depois normal e depois vai fazer outra coisa. Saia um pouco do computador. Uma outra meta legal, tenta fazer exercício físico nesse próximo ano. É muito bom, ajuda muito com LoL. Se você joga 4 partidas por dia, joga 2 partidas, vai fazer exercício físico, volta e joga mais duas, você vai jogar muito, muito melhor. Porque você dá uma resetada, você libera a endorfina quando você tá fazendo exercício, e aí dá uma resetada no corpo, dá uma resetada na sua mente, e aí quando você volta pra jogar, você tá fresquinho, pronto pra aguentar o rage do seu time e carregar eles. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Estou colocando aí na tela o botão de inscreva-se agora, pra você clicar todo dia às 11 e meia da manhã. Tem um novo vídeo, teoricamente, às vezes sobre teoria, às vezes sobre estratégia, às vezes sobre coach e às vezes sobre nada. Então, se inscreva, deixa o seu like também e, no mais, um beijo na sua bunda. Muito obrigado e tchau! Se você joga de suporte e quer melhorar nessa posição, não deixe de conferir o ebook Como Carregar de Suporte. É o ebook mais novo e atualizado sobre o assunto. Clique no link que tá aparecendo aí na sua tela ou na descrição do vídeo e saiba mais. Tchau! Tchau! Tchau!